Você quer a mudança? Então vamos fazer acontecer. Não se medrote com o dinheiro deles. A nossa fé e a vontade do povo tem muito mais poder. Fale com seus familiares, amigos, converse com seu vizinho. O nosso querido povo acreano precisa ter liberdade, comida má barata, saúde mais humana e segurança de verdade. Ajude a divulgar o nosso projeto que tem o ser humano em primeiro lugar. Agora é a vez do povo. Ajude a divulgar o nosso projeto que tem o ser humano em primeiro lugar.